Tem uma pergunta pra você, falando em civilização e educação, de um dos caras que eu mais admiro na televisão brasileira. E aqui já fica o meu aplauso pra ele, por esse posicionamento. E ele quer fazer uma pergunta pra você. Sergi o Grosman. Fala, garoto. Boa noite aí. Boa noite, Lula. Boa noite, Sergi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite. Estou tentando acompanhar aqui os comentários, mas é impossível acompanhar os comentários. Estão voando os comentários. Maravilhoso, assim. Lula, eu tenho uma pergunta de duas questões, como eu estou ao vivo aqui. Aproveitar. A primeira diz respeito à educação. Você já teve duas vezes como presidente. O PT já teve mais uma vez e meia. A minha questão é sobre como enxergar o Brasil em relação à educação. Tem um filme do João Jardim. Ele é de 2005, mas é muito atual. É um filme que mostra o Brasil sob óticas diferentes. A escola pública, a escola privada, a escola pública dando certo, a escola pública não dando certo. E tem um exemplo... E tem um exemplo... As pessoas estão com uma dúvida. Que tem um determinado aluno que não vai bem. Não vai bem. Mas se ele for reprovado, ele vai para o tráfico. Se ele ficar na escola, ele não é um bom aluno. É uma dúvida que os professores têm. E são dúvidas que os professores têm pelo Brasil inteiro. Porque nós somos muito diferentes ainda, infelizmente, em classes sociais e tudo isso. Como fazer uma política educacional que olhe para o aluno e que a melhor coisa do aluno em relação à escola é quando o aluno fala assim, essa escola é minha. Então a escola é bem tratada, o professor é bem tratado. Como fazer isso, Lula? Ter uma visão mais geral, não é? E ao mesmo tempo particular na educação. A primeira coisa que eu queria te dizer é a seguinte, eu estou orgulhoso de falar contigo e orgulhoso de você me fazer uma pergunta. Depois que você passar as eleições, você vai me convidar para ir no Altas Horas. Altas Horas. Mas deixa eu te contar uma coisa. O Brasil teve um tempo, até a década de 50, As comunidades brasileiras, os grandes intelectuais brasileiros estudavam nas escolas públicas. Porque elas escoram públicas de muita qualidade. Pessoas como o Tôino Cândido, o Florestan Fernandes, toda essa gente saiu de escola pública. Depois foi crescendo a população e foi caindo a qualidade da escola pública e foi crescendo a escola privada. Então, nós temos uma situação que é uma certa anomalia. Você tem as pessoas pobres que estudam em escola pública, no ensino fundamental e no ensino médio. E você tem as pessoas mais ricas que estudam na escola privada, no ensino fundamental e no ensino médio. Aí, quando vai para a universidade, quem vai para a universidade pública é a pessoa que estudou na escola privada, que é de melhor qualidade, e quem vai para a escola privada é o aluno pobre que não pode pagar. Por isso é que nós criamos o ProUni e nós criamos o FIES, que era para garantir que as pessoas pobres pudessem também estudar em uma escola se ele não conseguisse passar no vestibular, em uma universidade privada. Então, o que é que eu acho? Nós agora vamos ter que fazer uma pequena revolução conceitual sobre a educação. Primeiro, nós vamos estabelecer agora escola de tempo integral. Você sabe que a educação fundamental e o ensino médio é por conta do prefeito, não é por conta do presidente da República. Nós criamos o Fundeb, que é para passar recurso para as prefeituras e bastante recurso para ajudar a educação. Então, nós vamos ter que criar um conceito de escola de tempo integral para a criança ter multifuncionalidade na escola, para ela poder estudar e também ela aprender a fazer outras coisas. Eu acho que, inclusive, o currículo das escolas tem que mudar. Por exemplo, a questão ambiental. Nós precisamos colocar a questão ambiental no currículo escolar para que as crianças aprendam desde cedo o que é cuidar do mundo, cuidar do seu espaço, cuidar da sua casa, cuidar do lixo, o que é que ela pode cuidar, o que é que não pode cuidar. E aí a gente vai fazer o seguinte, a criança vai estudar um período, no outro período ela vai praticar esporte, vai praticar natação, vai aprender a tocar, vai aprender a ser artista de teatro, vai aprender a fazer qualquer coisa. Porque nós precisamos aprender a ter uma escola que as crianças gostem de ir na escola. E o professor tem muita responsabilidade nisso. Porque o professor precisa dar uma aula com muita competência para que a criança levante de manhã dizendo, mãe, eu quero ir para a escola porque eu quero ir contar com o meu professor Paulo Vieira, eu quero ir contar com o meu professor Serginho Grosman porque ele é legal, porque ele dá aula, porque eu aprendo com ele, eu aprendi matemática com ele. Acontece que você tem os professores muito mal remunerados nesse país. Você tem professores que ganham mal nas escolas públicas, pela periferia das grandes cidades, sabe, com violência, sabe, com violência. Às vezes essas pessoas são assaltadas, às vezes essas pessoas são agredidas, às vezes essas pessoas são violentadas, ou seja, então, é preciso melhorar as condições de trabalho dos professores também, para que ele, sabe, se sinta também prazerosamente. O professor também tem que querer ir para a escola, né? O professor tem que estar... Não adianta só a criança querer ir, o professor também. O professor tem que estar prazerosamente feliz. Eu acho que quando a gente tiver uma escola pública de qualidade, muita gente da classe média que paga escola hoje, não vai querer pagar, vai querer ir para a escola pública. Esse é o desafio que está colocado para nós. E eu tenho dito, a classe média só vai voltar para a escola pública quando a qualidade da escola pública for superior à qualidade da escola privada. Para isso, você tem que melhorar o salário dos professores e as condições de aula. Essa escola de tempo integral, Serginho, não pode ser na escola de hoje. A escola de hoje é um caixote. Você vai, anda, vende escola por aí, é tudo um caixote. Não tem espaço para recriação, não tem espaço para aprender a nadar, não tem espaço para aprender a jogar bola, não tem espaço para aprender nada. É um caixote de concreto armado, sabe, que coloca as crianças lá dentro. Nós vamos ter que mudar isso. Essa é uma coisa, Sérgio, que eu vou fazer quase que como profissão de fé, sabe, para discutir com os prefeitos, discutir com os governadores, como é que a gente vai fazer essa escola ser uma coisa prazerosa. Eu vou te contar o que é prazeroso. Olimpíada da Matemática. Em 2004, Serginho, eu instituí a Olimpíada da Matemática na escola pública. Ela existia em alunos de escola privada. E o pessoal dizia pra mim que alunos de escola pública não gostavam, não iam participar. No primeiro ano, a gente escreveu, sabe o quanto, 14 milhões de alunos da escola pública se inscreveram na Olimpíada da Matemática. E quando o cara aprenda a gostar de matemática, a Sueli Druc, que era do Instituto de Matemática Aplicada, ela dizia pra mim, presidente, quando o aluno gosta de matemática, que ele aprende, vai ser a matéria mais legal da vida dele. E sabe o que acontecia? Os alunos pediam pra ir de domingo na escola, cara. A gente chegou a ter 20 milhões de alunos nas Olimpíadas da Matemática. Você deve se lembrar, Sérgio, que na primeira ou na segunda Olimpíada, um menino tetraplégico andava, o pai levava ele na escola, num carrinho de pedreiro. Esse cara ganhou duas medalhas de ouro em Olimpíadas da Matemática. Ou seja, então, o que nós precisamos, Sérgio, é criar condições de melhorar a qualidade da escola, a qualidade dos professores, a qualidade de ensino, pagar um salário melhor e as crianças se motivarem. Tem que ter mais coisa na universidade, na escola tem que ter mais coisa do que uma carteira, sabe, e um banheiro. Ou seja, tem que ter mais atrativo, mais coisa, que a criança sinta prazer de sair de casa e ir pra escola. Essa é uma coisa que nós vamos fazer. E agora, Sérgio, nós estamos com um desafio maior, que é o seguinte, como nós vamos recuperar os anos perdidos por milhões de crianças na pandemia? Isso é importante. Tem uma parte das crianças que voltaram pra escola mais atrasadas. Como é que nós vamos cuidar disso? E criança que saiu também, principalmente as meninas. A invasão escolar... Porque no ensino médio teve muita gente que desistiu. Então nós vamos ter que ter um trabalho de fazer um mutirão. Eu vou conversar com os prefeitos, se ganhar as eleições, para que a gente faça um mutirão e trazer as crianças de volta pra escola e trabalhar, quem sabe, de final de semana pra gente recuperar esse tempo perdido. Eu tenho um neto que não parou de estudar por causa da pandemia, porque o meu filho pode pagar uma escola particular. Mas tem outras crianças que não puderam pagar e as crianças não foram pra escola. E a mãe não tem formação, não tem computador em casa, sabe? Então, Sérgio, é um desafio. É um desafio maluco o que a gente tem que fazer pra melhorar o ensino fundamental nesse país. E eu te confesso que é um compromisso de fé minha da gente recuperar e melhorar a educação nesse país.